Música Vinculada à pró-reitoria de extensão da UFMA, o NEVE, núcleo de extensão da Vila Embratel, realiza há mais de 10 anos ações em parceria com as comunidades adjacentes ao campus Bacanga. Uma dessas parcerias é com o grupo Resistência de Rua, que desde 2008 transmite a cultura hip-hop aos jovens de 12 a 20 anos moradores do bairro Vila Embratel. O objetivo principal é, antes de mais nada, ocupar o tempo de maneira sadia, de uma forma de trazer, trabalhar a cidadania através de um movimento e da consciência do corpo, com o apoio aqui do NEVE e de outras entidades aqui da nossa comunidade. O hip-hop é uma cultura que se iniciou na década de 70 nos Estados Unidos, baseada em quatro elementos principais, o MC, o grafite, o rap e a dança de rua. O grupo Resistência de Rua trabalha com duas dessas vertentes. A gente trabalha basicamente com a vertente do rap, o canto falado e a dança de rua, através do movimento de b-boy. Combatendo o preconceito e estimulando a cultura hip-hop, o grupo Resistência de Rua está fazendo um verdadeiro resgate de cidadania e mudando a vida dos jovens da comunidade. Assim, previniu de eu não estar na rua fazendo besteira, melhorou bastante a minha nota na escola, a vontade do conhecimento. E através desse trabalho a gente vem buscar outras crianças e adolescentes também para estar trabalhando aqui junto com a gente. As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras no Núcleo de Extensão da Vila Embratel. Os interessados podem procurar a coordenação do Neve para se inscrever. Transcrição e Legendas Pedro Negri